Que as plantas têm um papel importante para o nosso bem-estar e para sustentar a vida no planeta, você já sabe, correto? Eu acho que sim, minha senhora. Mas elas também possuem algumas peculiaridades muito interessantes que não são do conhecimento geral. Olá, meu nome é Renata e eu sou professora do canal Biologia em Foco. E hoje eu vou comentar sobre as sete maiores curiosidades sobre o mundo das plantas. Essas maravilindas que encantam pela sua beleza variada e função essencial para a nossa existência. Então, aí vão algumas curiosidades sobre esses seres fotossintetizantes magníficos. Número 1. A diferença de temperatura entre a sombra de uma árvore e uma área asfaltada pode chegar a 33 graus. Isso se deve à transpiração da planta. Mas como isso acontece, Renata? A planta, ela faz fotossíntese e utiliza aberturas chamadas estômatos para realizar trocas gasosas. Entra gás carbônico, sai oxigênio e água. Mas essa água, ela não sai totalmente líquida. Ao abrir os seus estômatos, o calor do ambiente é absorvido e a água que passa por ela sai em forma de vapor. Isso não é lindo? A planta funciona como um ar condicionado e usa água para refrigerar o ambiente. Por isso que a sombra de uma árvore é tão fresquinha. Número 2. Uma árvore adulta, ela pode absorver até mil litros de água por dia. Quantidade importante para prevenir enchentes e contribuir para a reciclagem da água no nosso ecossistema. Número 3. A Ravenala madagascarensis, ela é conhecida como uma árvore de viajante. Recebeu esse nome porque ela armazena água em seus pecilos. A água, ela é um pouco amarga, mas as bainhas das hastes seguram a água da chuva, que supostamente poderia ser utilizada para matar a sede dos viajantes em suas jornadas. Ela é uma planta de Madagascar que tem folhas semelhantes às da bananeira. Dá uma olhada aqui na imagem. Elas podem atingir mais de 3 metros de comprimento. As suas folhas, elas são opostas e elas se alinham de forma vertical, assumindo a forma de um imenso leque. Lindo, né? Número 4. O bambu pode crescer incríveis 90 centímetros por dia. Ele entrou no Guinness Book. E quanto mais ele é podado, maior é o crescimento da planta, porque isso favorece a entrada de sol, que passa a alcançar ali os brotos. E esses brotos vão crescendo cada vez mais. O segredo é que o bambu, ao contrário da maioria dos vegetais, não cresce apenas nas pontas. Ele também, ele estica entre um gomo e outro. Existe uma razão especial para isso, hein? Toda planta possui na ponta do caulo um tecido responsável pelo seu crescimento. É o chamado meristema apical. O bambu leva vantagem porque além desse tecido, ele possui outro, que é um meristema intercalar, que produz novas células para o seu aumento entre os gomos. Número 5. Essa muita gente vai dizer que não sabia, hein? A famosa tequila, ela é extraída de uma espécie de agave, a agave azul. Ela é uma planta também utilizada em paisagismo árabe. E a bebida, ela é extraída do miolo da planta, que é a pina. São necessários 7 quilos para produzir 1 litro de tequila, hein? Legal, né? Número 6. As plantas surgiram há 470 milhões de anos. E em quantos homens? Apenas 195 mil anos. Temos muito a aprender ainda, hein? Número 7. E a mais incrível. As plantas conversam entre si. Sim! Elas avisam sobre os perigos e auxiliam umas às outras na sobrevivência. Acreditas que essa comunicação se dá através da conexão química entre fungos existentes no solo, as chamadas micorrisas. Elas têm contato direto com as raízes e funcionam como um cabo de fibra óptica de internet e permitem a comunicação entre as plantinhas. Então, se uma planta é infestada com alguma doença ou praga, ela emite sinais químicos para as demais, o que promove o aumento da resistência das vizinhas. Ei, presta atenção! Você está sendo infectada! Isso é sensacional, não é mesmo? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu te recomendo o livro A Vida Secreta das Árvores. Você vai gostar muito, viu? Então é isso, meninos. Conta aqui pra mim qual dessas 7 curiosidades foi novidade pra você. Aproveita e encaminha essa mensagem aqui pra um amigo que precisa saber dessas novidades também. Manda pra família inteira. Esse vídeo vai ajudar muito a você despertar mais curiosidades. Aplique e clique aqui no joinha. Se inscreva no nosso canal. E se você achar importante, né? Continue acompanhando os vídeos que a gente sempre tem novidades por aqui. Um cheiro da Tia Tayoba. Tchau, tchau e obrigada!